Olá você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Borejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, uma pergunta que estão me fazendo e mandam zap e me acham no Instagram, né? E me acham aqui mesmo, principalmente aqui no meu YouTube, do meu coração, que eu amo. Um beijo, tá? Perguntam muito acerca de renegociar o FIES. Doutora, posso renegociar o FIES através do Desenrola Brasil? Eu vou fazer até uma live sobre tudo do Desenrola Brasil. Eu tô deixando a coisa tomar mais rumo, sabe? A coisa efetivamente acontecer, a coisa tomar, pra eu fazer com um bojo geral, um cômputo geral. Eu tô captando as informações, estou assimilando tudo pra fazer um com o cômputo geral, pra não ficar dando informações à prestação pra você. Mas o que é que o Desenrola Brasil? Desenrola Brasil, um projeto do governo federal, pra isentar várias pessoas, pessoas com débitos até 100 reais, as pessoas podem ter os seus nomes, os nomes retirados dos cadastros restritivos de crédito, sendo que, ninguém tá falando disso, sendo que, até 100 reais, né? Sendo que o débito permanece. Você vai continuar recebendo ligação, viu? De cobrança. O débito permanece. Não é a isenção, não é o perdão do débito, não é o perdão. O governo não está dando o perdão do débito, o governo está isençando, havendo a isenção, a retirada, melhor dizendo, a retirada do nome dos cadastros restritivos de crédito. Mas o débito, com a determinada instituição ABC, aquele débito, ele prevalece, tá certo? Na questão também das concessionárias de água, de luz, de telefone, essas concessionárias, água e luz, principalmente, água e luz, Essas concessionárias não entraram nesse pacote, ou seja, tô devendo 30 reais a, estou negativada, estou devendo 30 reais a concessionária de luz. Eu posso negociar, meu nome vai sair dos cadastros restritivos, não vai sair. Esse vai continuar, porque não abarcou essas entidades, essas instituições, tá? É bom deixar isso também muito claro. Mas, na questão do FIES, doutora Fátima, posso renegociar o FIES através do Desenrola Brasil? Não pode, tá? O Desenrola, o FIES é o Fundo de Investimento Estudantil de Ensino, para o aluno de ensino superior, tá? Para o estudante de ensino superior. Ele é uma, é... É uma política pública, Uma política pública voltada para este público, para este alvo, este nicho. O que é que acontece? Já existem outras opções, outras formas de negociações do FIES. Tem aqui uma playlist minha só de FIES. Você pode também, quiser mais informações acerca do FIES, você pode ver ali a minha playlist, tá? Tudo sobre o FIES. Então, assim, existem oportunidades que o governo concede, perdão, junto a, diretamente, você pode renegociar diretamente com o banco credor, tá certo? Mas, nessa questão do Desenrola Brasil, não. Não tem relação com as políticas públicas implantadas, e uma delas é essa, que é implantada através do FIES. Então, não há. E é muita gente que está perguntando isto, Muita gente curiosa, querendo saber se a questão do FIES, ela entra nessa situação de negativação, de tirar a negativação do nome. E mesmo, vamos aqui, gente, e mesmo que entrasse nesta negociação, Nenhum banco, nenhuma instituição, vai retirar o nome, tá? Sem, efetivamente, continuar a cobrar a dívida que o devedor tem. Você não vai deixar de ser devedor, você vai apenas continuar sendo devedor e ter o nome limpo nos órgãos restritivos de crédito SPC, Serasa. Você vai deixar de ter o nome, e você vai poder, se efetivamente o nome não está constando mais ali, você vai poder, sim, ter crédito em outro local. Sendo que, na base daquela instituição, convenhamos o banco I, você sabe que o banco I começa com a letra I, para não fazer comercial dele aqui, tá? O banco I, eu tenho um débito de 5 mil reais. O banco I foi lá e o governo liberou, de 100 reais, 100 reais. O governo liberou que o meu nome ficasse limpo. E o banco retirou, sim, o meu nome dos cadastros restritivos de crédito, mas eu ainda continuo com aquele débito de 100 reais junto ao banco I. Eu vou lá e quero, novamente, ter acesso à abertura, a um cadastro para ter um cartão de crédito do banco I. Esse banco, ele, como detentor do crédito, ele tem a obrigação legal de fornecer o cartão para mim, uma vez que dentro da base dele ainda consta que no ano, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, até dezembro, que conta até dezembro de 2000, 2020 e 2022, tá certo? Eu tinha aquele débito e não paguei. Foi para o Desenrola Brasil. O banco, ele pode me dar esse crédito? Não, eu não sou uma cliente interessante para ele, sou uma cliente de risco. Uma vez que eu já tenho um histórico que eu causei, ali eu fui, eu fiquei inadimplente e fui perdoada, o meu nome saiu por determinação federal, do governo federal, que colocou uma lei e retirou o meu nome dos cadastros restritivos. Mas dentro da base interna do Banco I, consta lá. Senhora Maria, tem um débito de 100 reais aqui conosco. Então, eu não posso chegar ou o cliente mesmo procurar, porque aí tem cliente que procura a gente. Doutora, não tem essa história do Desenrola Brasil? Tem. Pois eu fui lá. Meu nome tá limpo, doutora. Eu fui lá no Banco I e o banco não quis me dar o crédito. Ele está errado? Não, ele está correto. E aquela situação do crédito, o crédito é dele. Ele concede a quem ele quiser. Ele concede a quem ele quiser. Contando que você também queira. Ele não pode estar concedendo, existe até uma súmula do SPJ, ele não pode estar concedendo cartão a todo mundo. Você tá em casa, do nada, você é surpreendido. Brinde, bônus, recebe um cartão. Gaste, desbloqueie, use como você quiser. Como é que tem isso? Então, tem a lei geral, e aí a gente já envereda pra outro lado, tem a lei geral de proteção de dados, que diz, isso não pode acontecer, eu não quero. Eu não fiz nenhum negócio jurídico com você. Se quer, eu sei como é que você conseguiu os meus dados. Eu não sei como você conseguiu os meus dados. Pegou os meus dados, abriu um cartão, fez um cadastro, concedeu um cartão de crédito pra mim, manda pra minha casa o cartão bloqueado, e diz, use como você bem quiser. Desbloqueie e use. Pagando, e ainda tem aquela situação, pagando anuidade X, não sei o que, ou sem anuidade. Parcelinhas de não sei quanto, ou sem anuidade. Isso não pode. É um dano moral em reípsa. O que é isto? Você tem direito a ser indenizado, independentemente de ter que provar o dano que você experimentou. O próprio STJ já entende que se aconteceu isto com você, aconteceu isto com o cidadão, o cidadão já deve ser indenizado, independentemente da necessidade de provar, porque a gente tem que provar o nexo causal, tem que provar o dano. Independentemente de provar o dano, você já tem o direito de ser indenizado. Mas aqui, na questão do FIES, o FIES é um programa de política pública, ele não está incluso na questão da renegociação dele, junto com o Desenrola Brasil. São dois programas totalmente dispares, totalmente diferentes. Cada um no seu quadrado, como fala aqui na linguagem popular. Então, fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilhe, passe essa orientação para frente, tá certo? Orientação é conhecimento, é poder. Hoje você tem essa orientação, alguém está precisando dessa orientação que você tem. Passe a frente, tudo de bom para você, curta, compartilhe, e já se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!